Brasil alcança 100% de cobertura da vacina de hepatite A. E mais, dia mundial sem carro. A ideia é usar cada vez mais meios alternativos de transporte. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Confirmada a queda da desigualdade no país após correção na pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD do IBGE. A pesquisa aponta ainda redução no trabalho infantil. Entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, a queda foi de mais de 10%. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o dia mundial sem carro. A ideia é incentivar o uso de meios de transportes alternativos como a bicicleta. A iniciativa começou na Europa e a cada dia ganha mais adeptos aqui no Brasil, como o servidor público Carlos Almeida, que fez da bicicleta o principal meio de transporte para ir ao trabalho. Há três meses, essa é a rotina do Carlos. Todos os dias, ele deixa o carro na garagem e vai trabalhar de bicicleta. No trajeto de cerca de 8 quilômetros, enquanto os motoristas enfrentam o engarrafamento, Carlos segue pedalando. Carro para trabalhar? Só se foi em último caso. Nesse período de três meses, eu tive que usar o carro uma vez. Nesse período de três meses, cara, e assim, a diferença é grande sair de bicicleta. É muito melhor sair de bicicleta. Depois de nos dar a entrevista, lá foi o Carlos pedalando para o trabalho. Nós também o acompanhamos, só que de carro. Da casa do Carlos até o trabalho dele, a nossa equipe demorou cerca de 40 minutos de carro para chegar. Ele chegou bem mais rápido, demorou uns 30 minutos, não é isso, Carlos? Foi mais rápido. Isso, mais rápido, é um meio de transporte mais limpo e você chega no trabalho livre do estresse, né? O Ministério das Cidades, onde o Carlos trabalha, aproveitou a data do Dia Mundial Sem Carro para inaugurar um bicicletário. A iniciativa está dentro da Semana Nacional de Trânsito. A ideia é dar o exemplo e incentivar que outros órgãos públicos e empresas façam o mesmo. Nós esperamos que o Brasil siga esse exemplo, não só o setor público, mas o setor privado também, dando oportunidade. Para isso, nós precisamos de um transporte público que estamos construindo de melhor qualidade, nós precisamos das ciclovias e nós precisamos também que nós, brasileiros, demos esse exemplo para que a gente possa melhorar cada vez mais o transporte individual e não motorizado. Os estados do Paraná, São Paulo e Roraima começaram este mês a imunizar contra a hepatite A as crianças de seis meses a dois anos incompletos. Com isso, o Brasil passa a ter 100% de cobertura da vacina contra a doença. Ao vivo, de frente do Ministério da Saúde, Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, hoje eu leio a meta do Ministério da Saúde, vacinar contra a hepatite A. 3 milhões de crianças com até dois anos incompletos de vida. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Carla Domingues, do Ministério da Saúde. Boa noite, Carla. A hepatite A, ela se caracteriza pela inflamação do fígado, ou seja, o fígado não consegue filtrar o sangue, as impurezas do organismo. Só que em 90% dos casos, ela é curada pelo próprio organismo. Mesmo assim, a orientação é para que todos os pais levem as crianças de até dois anos nos postos de saúde no país. Isso mesmo. As formas graves podem levar à hospitalização, inclusive, ao óbito. Por isso, é necessário que os pais vacinem as crianças. Nós acontecem em torno de 10 mil casos de hepatite A por ano. Agora, os pais sempre ficam com dúvidas se a vacina vai ter algum efeito colateral. Como que é o caso em relação à vacina contra hepatite A? Os pais podem ficar tranquilos. Essa é uma das vacinas mais seguras que está sendo ofertada pelo Programa Nacional de Imunizações. Ela não tem evento adverso nenhum, então é importante que os pais levem as crianças para serem vacinadas. Você me falou agora há pouco, antes de começar a entrevista, que existem no país 36 mil postos de saúde. Todos estão com as vacinas e podem vacinar as crianças nesses dias, até o fim do ano. Sim, o Ministério da Saúde adquiriu 5 milhões e 600 mil doses. Todos os postos estão devidamente abastecidos. Basta que os pais procurem os postos de saúde que, habitualmente, costumam levar as suas crianças para serem vacinadas. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, por suas informações ao vivo. Foi autorizado hoje o funcionamento de novos cursos de medicina no Guarujá, Cubatã e Guarulhos, em São Paulo. A medida busca aumentar o número de profissionais e ampliar a interiorização da formação médica. Essas são as primeiras cidades a oficializar a criação dos novos cursos. O governo autorizou 39 municípios a implantar faculdades em todo o país, sendo 14 somente em São Paulo. As desigualdades continuam a cair no Brasil. Os resultados foram confirmados após o IBGE rever os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2013. De 2011 a 2013, a renda familiar teve crescimento real médio de 4,2% por ano, sendo que entre os 40% mais pobres, o aumento foi maior, de 5,2% ao ano. Na educação, a queda na taxa de analfabetismo, que com a correção foi de 8,7% para 8,5% e não 8,3%, continua apresentando tendência de redução. O ministro da Educação, Henrique Paim, destacou que no setor, os novos dados demonstram uma trajetória de melhoria geral nos indicadores. Esse é um esforço que o país fez, a partir de políticas importantes, o governo federal apoiando os estados e municípios, e nós conseguimos chegar a esse ponto, o que demonstra a efetividade das ações todas que vão ser desenvolvidas. A desigualdade de renda no país também caiu, conforme a revisão dos dados da PNAD. O índice de Gini, que mede a desigualdade, estava em 0,496 em 2012, taxa que caiu para 0,495 em 2013. Quanto mais próximo de zero, o indicador representa menor desigualdade em um país. A ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, destacou que os dados mostram que a inclusão social continua acontecendo no país. A renda cresce para todos os brasileiros, a renda, o salário real cresceu, isso é um dado importante, quer dizer, um mundo em crise, e o Brasil continua mantendo o crescimento da renda por dois anos consecutivos, esse é um dado estratégico importante. A qualidade do trabalho melhorou, nós temos trabalhadores formalizados, nós temos trabalhadores com maior escolaridade, e o Brasil continua tendo uma tendência de queda, da desigualdade. O governo também anunciou que medidas foram tomadas para apurar o caso da revisão dos dados da pesquisa. O governo federal vai criar uma comissão com especialistas independentes para avaliar a consistência dos dados apresentados na PNAD 2013. Além disso, também será criada uma comissão interna de sindicância, composta por vários órgãos do Poder Executivo, para apurar as razões que levaram à revisão dos dados. Essa comissão será formada pelo Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do Ministério da Justiça e da CGU. E a PNAD do IBGE também registrou a menor taxa da história do país em relação ao trabalho infantil. Entre 2012 e 2013, o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalhavam caiu 10%. Esta organização não governamental oferece em São Sebastião, cidade do Distrito Federal, uma brinquedoteca para as crianças realizarem atividades quando não estão na escola. A criança pode experimentar aqui o fato de ser criança, viver a infância. Uma coisa que a gente trabalha muito aqui dentro é a cultura da infância. Quer dizer, manter aquelas brincadeiras, aqueles jogos que às vezes faziam parte da nossa infância, que estão se perdendo devido a uma nova conjuntura, mas que são importantes para a sociabilização das crianças entre elas. A criançada se diverte. Lucas tem 9 anos. Além de jogar totó com os amigos, ele conta que aqui também tem a oportunidade de aprender coisas novas. Na arte, se a gente aprende a fazer coisas com papéis, com papéis reciclados, a gente já fez até papel reciclado. E também, na sala de informática, a gente aprende as coisas também brincando nos jogos. Os educadores afirmam que é uma questão de tempo para as crianças se desenvolverem. Geralmente as crianças chegam tímidas, muitas vezes encaminhadas por psicólogos da escola, por dificuldades de convívio social. E aqui com o tempo nós trabalhamos a questão da convivência, do respeito, do saber ouvir, saber esperar a vez. E elas acabam aprendendo isso e o convívio melhora, tanto em casa quanto na rua e na escola também. Projetos como o da Associação Ludocriarte ajudam a reduzir o trabalho infantil no país. De 2012 para 2013, segundo a PNAD do IBGE, a queda no trabalho de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos foi de 10,6%. O que significou 380 mil pessoas a menos nessa faixa etária trabalhando no Brasil. Samuel tem 15 anos e participa pelo projeto do curso de informática. Ele acredita ser uma oportunidade para o futuro. Esse projeto eu vejo como uma base de ampliação de conhecimento profissional no ramo do mercado de trabalho. Porque tem jovens que não tem condição de pagar alguns custos. Esse custo ele está oferecendo uma oportunidade que você possa fazer ele de graça. Fundos municipais e estaduais dos direitos da criança e do adolescente tem até 18 de outubro para se cadastrarem junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A meta é atualizar a lista de fundos que podem receber as doações diretamente pelo programa gerador da Declaração do Imposto de Renda. A inclusão permite que os contribuintes façam na Declaração do Imposto de Renda doações que são integralmente abatidas do imposto devido. Mais informações estão na página da Secretaria de Direitos Humanos na internet. Foram publicadas hoje as regras para a Avaliação Nacional da Alfabetização deste ano, que será realizada entre os dias 17 e 28 de novembro. Vão participar todas as escolas públicas urbanas e rurais. Os resultados preliminares poderão ser acessados pelos diretores escolares em maio de 2015 e os finais até agosto do ano que vem. A ideia da Avaliação Nacional da Alfabetização é incentivar a melhoria de qualidade da educação brasileira. Neste domingo, foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Um levantamento divulgado hoje mostra a expansão dos conselhos, que são espaços onde a pessoa com deficiência participa da criação de políticas públicas para o setor. Segundo a pesquisa realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o número de órgãos municipais foi ampliado em mais de sete vezes entre 2003 e 2014, passando de 75 para 572. No caso dos estados, o avanço foi de 125%, saltando de 12 para 27 conselhos. Além da expansão dos conselhos, os investimentos para a inclusão da pessoa com deficiência chegaram a quase 8 bilhões de reais. O governo avançou bastante nos últimos anos na Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a estabelecer o Plano Viver Sem Limite, que é um plano transsetorial que engloba 15 ministérios, que fez um investimento muito importante de 7 bilhões e 600 milhões de reais para melhorar a vida das pessoas com deficiência na educação, na saúde, na inclusão social e na acessibilidade, mas também serve para que nós estejamos comemorando os avanços e as conquistas, mas também nos inquietando por mais avanços e por mais conquistas, porque temos a plena compreensão que tudo ainda não foi resolvido e que temos muito a fazer para melhorar a vida de 45 milhões de brasileiros e brasileiras que afirmaram ao IBGE de 2010 ter algum tipo de deficiência. Quem quiser participar do programa que concede bolsas de estudo no exterior ou Ciências Sem Fronteiras tem até o dia 29 ou 30 deste mês, dependendo da chamada, para se inscrever. São 21 países de destino. As inscrições devem ser feitas na página do programa na internet. Ao todo, serão oferecidas 101 mil bolsas de estudo em 4 anos para que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior. A Cúpula do Clima em Nova Iorque é um dos eventos que as Nações Unidas está organizando antes do debate geral da Assembleia Geral da ONU, que começa nesta quarta-feira. O enviado especial Ricardo Carandina entrevistou a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que já está lá para acompanhar o evento, representando o governo brasileiro. A Cúpula do Clima foi convocada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Ele convidou lideranças políticas do setor privado e da sociedade civil e pediu que eles apresentem ações que possam contribuir para a redução das emissões de gases. O Brasil participa dos debates. A presidenta Dilma Rousseff vai discursar na Cúpula do Clima. E a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, também está em Nova Iorque para participar das discussões. Foi com ela que a equipe de reportagem da TVNBR Voz do Brasil conversou sobre a Cúpula. Por que é importante a participação do Brasil nesse tipo de debate? Bom, acho que inicialmente o Brasil é um país que voluntariamente a sociedade brasileira e o governo brasileiro assumiram, depois da Cúpula de Copenhague, o compromisso de reduzir as emissões associadas ao desmatamento. E já o fizemos em 79% da nossa meta para 2020. Ou seja, o Brasil é responsável, como a própria ONU sinaliza em relatórios, como um dos maiores países que mais contribuem globalmente para a redução de emissões. E mais do que isso, eu acho que o Brasil também investe em soluções associadas, no caso da agricultura de baixo carbono, os planos setoriais que a nossa Política Nacional de Clima definiu em torno de mudar o chamado cenário tendencial de emissões do Brasil em função do nosso desenvolvimento. Nós estamos praticando desenvolvimento com inclusão social, com erradicação da pobreza, gerando emprego e estamos mudando aquilo que seria a curva esperada de emissões nossas em função dos planos setoriais. Ou seja, o Brasil reduz as emissões do desmatamento legal e vamos acabar com o desmatamento legal no país. E mais do que isso, investimos em planos setoriais com tecnologias, com manutenção e ampliação da nossa matriz energética e elétrica em energias renováveis, ampliando a questão da agricultura de baixo carbono, trabalhando a questão da mobilidade urbana, trabalhando a questão da redução de emissões associadas à indústria brasileira. Ou seja, em termos globais, nós temos contribuições ainda proporcionalmente pequenas comparativamente a outros países, exceto pela questão do desmatamento, que nós estamos reduzindo em 79%. Então, o Brasil tem muito o que mostrar voluntariamente. É um país que a ONU reconhece que tem as maiores contribuições em torno da redução de mudança do clima, do enfrentamento da mudança do clima no mundo. E mais do que isso, nós temos também contribuições no que diz respeito ao futuro, em torno dos chamados setores estratégicos de geração de emissões, particularmente na manutenção da nossa matriz renovável e também na agricultura de baixo carbono. Essas experiências brasileiras, elas podem ser replicadas para outros países? Certamente. Nós já estamos fazendo, na questão do combate ao desmatamento legal, o governo brasileiro fez uma parceria com os países da Bacia Amazônica, compartilhando a nossa tecnologia de monitoramento e as nossas práticas de combate ao desmatamento legal. Então, o INPE tem sido um parceiro do governo do Ministério do Meio Ambiente nessa estratégia. E vamos, até o final do ano, dentro da cooperação Sul-Sul, concluir também essa mesma cooperação com os países da Bacia do Congo, na África. Com isso, nós estamos preservando as duas maiores bacias florestais, de florestas tropicais do planeta, combatendo o desmatamento legal e fazendo inclusão social com a erradicação da pobreza. Nas tecnologias, não só de monitoramento, mas também nas tecnologias de erradicação de pobreza, nas tecnologias desenvolvidas no Brasil sobre a agricultura de baixo carbono, e também naquilo que é o compartilhamento do nosso conhecimento na exploração de energias renováveis, praticamente hidrelétrica, e agora também querendo evoluir na questão da energia eólica. Então, muito obrigado, ministro Isabela Teixeira, pela participação. Obrigada a vocês. No início do mês que vem, começa a segunda fase de obras de infraestrutura no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A administração deste aeroporto passou para a iniciativa privada a chamada concessão em junho de 2012. Os terminais 1 e 2 de Guarulhos vão ser modernizados e ampliados. A entrega está prevista para 2016. O investimento é de cerca de 200 milhões de reais. As chamadas áreas operacionais vão ser ampliadas em 16%. É o caso do setor de restituição de bagagens, onde as esteiras também vão ser trocadas por modelos maiores. Já na entrada dos terminais, a retirada de alguns balcões de check-in vai aumentar a largura do corredor de circulação nos sagões de 3 para 7 metros. Outra novidade é que os passageiros vão acessar a área de embarque por um único portão e, depois, migram para o terminal do voo. Essa mudança, segundo a concessionária, pretende centralizar o setor de raio-x, onde é feita a inspeção de bagagem de mão e detecção de metal nos passageiros. E o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, disse hoje que as obras de melhoria nos terminais 1 e 2 de Guarulhos vão ser compatíveis com as de aeroportos fora do país. Segundo o ministro, não vai mais ter diferença de conforto e qualidade entre áreas para passageiros domésticos e internacionais. Nós temos em Guarulhos um dos principais aeroportos domésticos do país. E nós fazemos pesquisas trimestrais e o resultado dessas pesquisas mostravam que os passageiros faziam uma avaliação muito ruim. E achamos que é necessário, e a própria concessionária viu da necessidade de trazer o programa de melhorias, de reformulação dos terminais 1 e 2, que são aqueles que majoritariamente servem aos voos domésticos, para que os brasileiros também tivessem a mesma qualidade de serviço que aqueles que fazem voos internacionais têm. E na nossa página no YouTube, você confere na íntegra essa entrevista com o ministro Moreira Franco. É só acessar youtube.com.br. Exposições, espetáculos e seminários. Estas são algumas das atividades da 8ª edição da Primavera dos Museus. São quase 2.400 iniciativas em mais de 750 museus. Em Brasília, o repórter João Pedro Neto foi conferir a programação no Museu do Piano. Pianos de cauda ou verticais que tocam quase sozinhos. No Museu do Piano, em Brasília, tem quase de tudo para os apaixonados pelo instrumento. São aproximadamente 60 pianos entre os restaurados, as raridades e as réplicas. Com cerca de 2.500 visitantes por ano, o museu funciona numa carreta. Duas vezes por ano, o museu literalmente pega a estrada e segue para as cidades do Distrito Federal e de Goiás, onde os instrumentos são expostos. Nosso objetivo principal são escolas públicas, as quais nós recebemos aqui, no nosso espaço, e também recebemos quando fazemos apresentações na rua, publicamente, tudo é gratuito. Então, nesses casos, nós vemos os olhinhos brilhando das crianças e é o nosso grande pagamento. E nessa semana, os museus estão em destaque. Seminários, exposições, espetáculos, visitas guiadas, exibição de filmes. Essas são algumas das atividades da 8ª Primavera dos Museus. Este ano, o evento conta com cerca de 2.400 iniciativas programadas em mais de 750 museus, como nesse daqui, onde o visitante pode, além de conhecer um pouco mais da história dos pianos, participar de oficinas sobre reparo e afinação desses instrumentos. O evento, que vai até o próximo domingo, tem ações previstas em 389 cidades. A intenção é estimular a inovação nesses espaços. A Primavera, ela coloca o museu em evidência. Ele valoriza essa instituição, divulga a sua imagem e também instiga nas pessoas, nos cidadãos, uma vontade e um hábito de frequentá-lo mais constantemente. O guia completo com as atividades da 8ª Primavera dos Museus está disponível na internet. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente volta amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Até, tchau. Até, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto